A Prefeitura de Londrina editou mais um decreto que permite de forma emergencial a continuidade dos serviços de água e esgoto executados pela Sanepar. A prorrogação é por seis meses. O contrato venceu em 2003 e desde então a decisão final vem sendo adiada. A administração está contratando uma empresa para avaliar o patrimônio da Sanepar em Londrina e ainda analisa se realiza a licitação ou mesmo se municipaliza os serviços. O município pretende criar uma agência reguladora para fixar a tarifa de água.